Aqui com a gente o nosso comentarista esportivo Dízimo de Castro. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Dízimo? Já sabe o placar? Dízimo, eu sei o placar. Que isso, Dízimo? Que goleada, que chocolate para cima dos piauienses. 9 a 0. 9 a 0. Com 45 segundos, já estava 1 a 0 para o Fluminense. Com 21 minutos, o placar já era de 4 a 0. Terminado o primeiro tempo, 5. Aí mais 4 no segundo. 9 a 0, a maior goleada da copinha nesta temporada de 2015. Até agora, né? Lamentar, mas fazer o quê? Nós não temos um trabalho duradouro, permanente. Forma o time ali em poucos dias, chama os meninos. E aí não dá para competir com o Fluminense, que tem uma estrutura de base igual a de profissionais. Assistência médica, alimentar, ajuda de custo, preparação. Treinamentos com frequência, né? Os jogadores são atletas preparados. Competições de nível nacional, o ano inteiro. Então, é impossível competir dessa maneira. E aqui ainda temos o seguinte. A gente conversando com o pessoal do esporte, não é o caso agora do comercial, não vi lá essa situação. Mas em outras jornadas, alguns dizem, não, tinha que levar o filho de fulano de tal, o amigo não sei de quem, o menino do compadre tem que ir. Não pode ser desse jeito. Poderia, pelo menos aqui, procurar entre todos os clubes os melhores jogadores, para formar uma equipe mais forte. Mas isso também não acontece. Nós estamos, Nádia, nessa copinha desde 1999. Agora, me parece que foi a 18ª participação piauiense. Em torno de 54 jogos. Se nós ganhamos 3 em 54, foi muito. O resultado é trágico, viu? Não foi só o comercial, não. É isso que a gente falava essa semana, né, Didi? De investir profissionalmente no futebol do Piauí, a partir da base mesmo. É isso que faz. Por exemplo, a Alemanha foi campeã do mundo ano passado, depois de um trabalho longo aí de investimento no futebol de base naquele país. E aí os resultados apareceram. Chegou aqui no Brasil e arrasou, inclusive, com a gente naquele 7 a 1. 7 a 1. Então, comercial pode até alegar, né? Tem o Brasil, que é para o 87. Foi mais feio? Foi. Então, não é só um comercial. Aqui, os times da capital, o Flamengo, o Piauí e o Fluminense, já participaram 15 vezes. Nunca nenhum deles conseguiu passar para a segunda fase. É. Vamos ver a tabela, Didi? Vamos ver aí, então, a rodada de ontem, né? Que nós tivemos o jogo do comercial no grupo F, né? E o outro jogo que foi o Noroeste derrotou o Luverdense e o Mato Grosso por 2 tentos a 0. E a classificação, então, realizada na segunda rodada, ela ficou assim. O Fluminense lidera o mesmo número de pontos do Noroeste, mas tem maior saldo de gols. O Luverdense e o comercial empatados com 0 pontos e o time piauiense com um saldo negativo maior, porque sofreu 13 gols e não marcou nenhum. Caramba, 13 gols de saldo negativo é muito bom, viu? Domingo, teremos a conclusão do grupo, o comercial joga com o Luverdense e o Noroeste e o Fluminense vão decidir a vaga, o Fluminense jogando pelo empate. Muito bem, até logo mais às 10h30, com mais esporte aqui na TV Cidade Verde. Isso aí, possivelmente teremos os gols da goleada, viu? Vamos ver. Aí você reserva um bom tempo, né? Porque mostrar nove gols... Dá quase um programa todo. Dá quase um programa todo. Obrigada, Diz. Móveis para o final.